Ser ou não ser Numa distribuição Ocean Pictures Um homem chamado Apocalipse Versão brasileira, Estúdio Gábia, São Paulo Versão brasileira, Estúdio Gábia, São Paulo Versão brasileira 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 Bom, eu paguei. Sua última fiança. Vá lá e traga-o para mim. Vamos. Vou sentir falta dos poemas. É. Foi bom conhecer você. Seu danado. Vá andando. Não vai ter mais tempo para Shakespeare. Você tem responsabilidades agora. Seu tio Frank morreu. Eu não sei o que houve. E, Joe? Você herdou uma mina de ouro. Eu? O quê? Por quê? O que faz a senhora pensar que ele tinha dinheiro? Porque ele tinha um veio de ouro. Naturalmente, espera-se que você vá lá reclamá-lo. Aí está o testamento. Chegou pelo correio dez dias vindo de Landbury. E é desde quando eu estou procurando por você. Onde fica Landbury? Como é que eu vou saber? Pergunte a alguém. Alguém deve saber onde fica. Não se preocupe. Bem, boa sorte. Langebury. Langebury. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deseja fazer a barba, meu jovem? E que tal um barbeamento estilo judeu? Ou quer apenas um gole de bebida? Faz o homem parecer mais importante? Faz correr mais rápido? Cinco dólares a garrafa? Um preço razoável? Eu acho que uma doença é tudo o que vai encontrar nessa garrafa. Essas mulheres me deixam doido. Como disse, se precisar de uma casa, eu posso lhe arranjar. Se precisar de uma mulher para entrar na casa, eu também posso lhe arranjar. Parece ótimo, mas na verdade estou apenas de passagem. Estou procurando alguém. Seu nome é Berg. Você não é nenhum ladrão, é? Ou um fraudatário? Você é um mercenário, eu sabia. Então que assuntos você tem com o Berg? É sobre a mina que ele disse que era dono. Me diga, onde é que eu encontro ele? Você pode tentar no Rita's. Ele está sempre lá com o grupo dele. É um salão, não é? Correto. Ele vai lá pelo pôquer e pelo uísque. Ele sempre ganha. Você pode só olhar o jogo. Você não vai precisar apostar. Muito bem, obrigado. Certo, te vejo por aí. É hora de jogar pôquer. Cuidado com o que vai fazer, hein? Certo, te vejo por aí. Me dá uma bebida. Quem é Berg? É o que está com o cigarro na boca. Jogando cartas naquela mesa ali. Eu aposto um drink que veio em busca de uma mulher. Estou certa? Temo que não esteja. Meu nome é Joe Clifford. Este é o testamento do meu tio. É uma grande apresentação. Não estou aqui para jogar cartas ou brigar. Preciso de uma garrafa disso. É um prazer conhecê-lo, Joe. Por que não se senta? As propriedades serão oficialmente passadas para meu sobrinho. De algum modo, eu nunca pensei na família do velho. Agora você vai pensar. A morte do seu tio foi trágica. Nós todos sentimos muito. Sei, sei. Mais uma mentira. Agora saiam da mina. Seu tio apostou aquela mina com um Sprint. Eu acho que eu tinha um flash. É só um jogo, mas eu gosto. Pois eu tenho a sorte de ganhar. Seu velho tio não ganhava nunca. Ele não aceitou muito bem a derrota. Diga-lhe, Floyd. Ele ficou bêbado e foi parar muito perto do abismo. De manhã, encontramos o corpo dele a uns 60 metros. Você não está com ideias de arrumar confusão, está? Eu odiaria se fizesse isso. Se você quiser me processar, Joe, eu aviso com bastante antecedência que perderá. Isso é verdade. A aposta do seu tio foi registrada em Dallas. Não tenho o que contestar. Berg ganhou de modo justo e honesto, como ele disse. Até mais. Faça uma boa viagem. Não vou agora. Vou ficar por aqui mais um tempo. Eu gostaria de dar uma olhada na cidade. A gente se vê. Aonde você vai? Que tal um uísque? Você parece um pouco chateado. Talvez a gente devesse se encontrar. Pensei a mesma coisa. Muito bem, vamos andando. Você está apostando nele, não é? Isso é ruim. Fique longe dele ou vai acabar precisando de proteção. Me entendeu? Você sempre entende. J혁 em você. Eu gostaria. Prazer. E aí Eu gostaria. E aí Euそito. Eu gostaria. Ei, vocês, venham aqui. Aqui está seu pagamento. Agora é o trabalho. Ei, Berg, vejo que pegamos com um ladrãozinho. O que é isso? Olha só o que lhe quase levou. Alguns homens nunca aprendem. Não vale a pena ensinar. É inútil a pena deles. Ah, você acha? Derrubem! É preciso muita coragem para me enfrentar. Devolva as armas. Vão! Peguem-nas, cavalheiros. Onde está toda aquela coragem? Aonde foi parar? Onde ela está agora? Peguem essas armas! Espere, espere um minuto. Você não tem o direito de marcar o juiz. É mesmo? Não tem o direito de marcar o juiz. Cuide deles, Bodo. Não tem o direito de marcar o juiz. Veja só. Vai devagar, Bodo. Ou vai quebrar o pescoço dele. Não tem o direito de marcar o juiz. Não tem o direito de marcar o juiz. Se você revidá-lo, então a coisa vai ficar feia. Um amigo meu disse que viu você na mina esta tarde. Está ótimo. E o que descobriu? Como assim tem alguma coisa para descobrir? Bem, você estava espionando, não estava? Quanto lhe devo? 50 centavos. Foi só um reparo. É, parece justo. Mais uma taxa de 25 centavos pelo espelho e pela minha supervisão. Se você mesmo fizesse, só custaria 50 centavos. Eu sei, mas você não quis que eu fizesse. É melhor desse jeito, pois eu não entendo muito de cabelo, então apenas supervisiono minha filha. Está bem que seja. Xerife, posso falar com você? O que você quer? Sabia que cinco homens foram cruelmente mortos por Berg hoje? Não sei de onde tirou essa história, mas Berg disse que eles estavam atirando. Depois de serem descobertos com um saco de ouro roubado. Que tipo de xerife é você? Que acredita em tudo que um homem diz? Berg está mentindo. Por que está dizendo isso? Ele esteve visitando a mina. O que quer que pense, eu posso lhe dizer a verdade sobre ele. Eu já sei a verdade. Por que está dizendo isso? O próprio Berg tem muitas razões para mentir. Ele atirou em dois homens. Seus capangas cuidaram dos outros três. Isso é uma grande mentira. Não, não é não. É muito simples. Você não vai lhe dizer, Floyd, que Berg é um amigo seu? Você não acreditaria em relatórios contra o Berg? Eu não dormiria bem se fosse você. Não pense que alguém ouve você. Você é um homem quase morto. Por que você está aqui, afinal? Porque ainda não estou convencido sobre o meu tio. E não vou desistir. Vai falar isso para o seu amigo Berg. Muito bem, garoto. Tome um gole. Tomarei depois. Você não vai me dizer quem é e o que quer aqui? Não me interessa muito, mas... É que as pessoas querem saber sobre o tiroteio de hoje. E cada um conta uma história diferente. Não estou só de passagem. O velho Clifford era meu tio. E tenho suspeitas que provavelmente meu tio foi assassinado e que Berg fez isso. Você não me disse a verdade sobre como os homens morreram. E você tem a obrigação de me dizer a verdade. Que formalidade, não é? Não é que eu esteja dando crédito às histórias do Joe Clifford. Eu acredito no que me disse, mas eu quero ter certeza de todos os fatos. Ele lhe contou mentiras, Floyd. Matar não é meu estilo. Não acredite em nada. Ah, aquele desgraçado. Por que ele não mentiria para tomar a mina de ouro, hein? Eu serei forçado a acreditar em você dessa vez. Mas pode não ser assim da próxima vez. Eu sei que não tenho sido um bom xerife, mas eu vou me esforçar muito mais. O que é que deu em você? Se quiser, mando acabar com ele agora. É só dizer. Ele está louco, não está? Muito açúcar na sua refeição. Eu sei. Ele não quis mesmo dizer nada daquilo. Nosso inimigo é o jovem Clifford, meus amigos. Eu posso cuidar dele. Se você quiser isso. Como quiser, mas seja discreto. Vamos logo. Anda. Tudo acertado, Burke. O Sr. Clifford vai desaparecer. Está ótimo. Obrigada. Achei que tinha dito que ficaria sóprio por um dia. É, eu disse isso, mas eu não decidi qual seria o dia. É, estou ouvindo. Melhor tragar a porta. E aí E aí Cuidado. Ele não está aqui. O que estão esperando? Prossigam. Eles procuram por Joe Clifford. Você fique aqui. Eu vou dar a volta até o salão. Feche rápido. Só um segundo. Cai fora. Aí vem confusão. Saia daqui. Vamos. Vamos, fuja daqui. Por favor, Joe, saia daqui. Vai perder a chance se lhe virem. Não há razão para fugir. Cedo ou tarde, sei que devo enfrentá-los. Onde vai, amigo? Vou lá em cima ver a pobrezinha da minha tia. Vai ter um pouco de bebida e diversão? Eu tomo conta aqui embaixo. Eu vou tomar conta dela. Saia daí! Esse lugar é meu, amigo. Ei, Al, dê alguma coisa para a gente beber? Por que você fez isso? Eu quero beber aquele negócio especial que vocês têm. Sinto muito, mas acabou. Não está me dizendo uma grande mentira. Ele está bebendo um pouco. Quer um mole? Onde está Joe Clifford? Melhor, senhor, você vai me sentir isso? Eu vou. E você vai me entender? Ele está ouvindo uma cerveja. Está ouvindo uma cerveja. Eu não vou me ver. Eu vou. Eu vou. E você vai me entender? Estou pronto para prendê-los. Ei, Steve! Amarrem-no, rapazes. Eu quero me divertir um pouco. Me dê sua arma, Lewis. Talvez não se importe com mortes, mas eu me importo. Soltem ele. Agora podem brigar se quiserem, mas sem usar armas. Isso não é justo. Não pode deixar esse monstro acabar com ele. Vá. Relaxa-me. Vá. Joe, seu danado. Você acabou com ele. Levem esse cretino de volta para o Berg. Podem ir. Vamos. Vamos. Muito bem, Clifford. Estou avisando, xerife. Não me atrapalhe de novo. Mas você estava em menor número. O que queria que eu fizesse? Quando eu luto, luto sozinho. Por que não desiste? Como assim? Você me entendeu, Joe. Só há problema aqui. Escute o que eu digo. Você sabe que Berg não vai largar do seu pé. Eu deixaria a cidade se fosse você. Não vou desistir assim tão fácil. Tenho que encontrar alguma coisa para fazer na vida. Ganhar um dinheiro. Você se importa com a ideia de trabalhar para uma mulher? Você seria útil aqui. Não sou garçom? Não foi isso que eu quis dizer. Eu preciso de um homem forte que possa tomar conta daqui. Em outras palavras, alguém que me ajude a manter o clima calmo. Segurança? Por que não? Espere um pouco. Onde você vai? Por que se importa? Você não precisa ficar no hotel. É, não preciso. Bom, boa noite. Você ia eliminá-lo, não é mesmo? Você não pode me culpar por isso. Afinal, levanta seu... Não pode me culpar pelo que fizeram. Murray, Terry, Pat. Vou dar a cada um a chance de dobrar seu dinheiro. Você só tem uma tarefa. Ir ao encalço do nosso amigo Clifford agora mesmo. Façam ele lutar com um de vocês e o matem. Não importa se atirarem pelas costas. Acabem com aquele desgraçado. Eu conheci o seu tio, senhor. Ele me deu emprego. Era uma boa pessoa. E daí? Se quiser saber a verdade sobre morte do seu tio, vá hoje à noite aos estábulos do Bloom. Seja bom comigo. Eu preciso de um dinheiro para cruzar a fronteira. Rápido, vamos lá. Fique de olho na estrada. Vocês dois venham comigo. Eu vejo o senhor à noite. Espere aqui com eles. Eu já volto. O que é o senhor? É verdade que está escondendo o Clifford? É verdade. Olha, eu avisei você, está lembrada? Saia daqui, Braddox. É melhor você entrar na linha. É bom entrar logo. Sabe que posso ser mau. É, você parece ter uma fraqueza em ameaçar mulheres. Vai bater em mulheres também? Eu já sei onde quer chegar. Vou arrementar sua cabeça. Você está meio parado aqui hoje, não acha? Ainda é cedo. Olha naquela mesa, aquele cara que sempre bebe. Ei, aquele... qual o nome? Clifford. Viu ele hoje? Não. Acabou. Escute muito bem. Me obedeça. E ficará tudo bem. Não esqueça. O Braddox está demorando. Ei, por que não vamos lá para cima? Não. Procurando por mim? Alguma mensagem importante do Berg? Não, acho que estou enganado. Não é importante. E a bebida que tomaram? Vocês me devem três dólares. E não voltem mais aqui. Aposto que estão todos lá fora esperando você. Você ganhou. Tchau. 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 Você errou, Clifford. Errou o feio. O que estava atirando? O que estava atirando? O que está fazendo? O que está fazendo? Vá para lá. Cuidado desta esquina. Estou aqui em cima. Aqui, deste lado. Aqui, deste lado. Tudo bem, vamos lá. Me dê um fóssil. Cedo ou tarde nós o acharemos. É só ter um pouco de paciência. Acha que vamos encontrá-lo? Não tem como errar. Como assim? Já conseguiu, garoto? Não tem como errar. 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 Muito bem. Eu cansei de matar. Espere aqui. E quieto. Não tem como errar. Não tem como errar. Não tem como errar. Está um pouco atrasado, não é, xerife? Eu matei cada um deles em caso de legítima defesa. Nesses casos, a justiça pode ser feita por qualquer um. Eu estou certo? O que me diz, xerife? O que me diz, xerife? É um pouco mais. Não tem como errar. É um pouco mais. É um pouco mais. Espero que tenha trazido o dinheiro. Eu trouxe o dinheiro. Me fale sobre o meu tio. Ok, eu vou falar. Seu tio não caiu no precipício. Um capanga do bergui o empurrou. Eles o fizeram beber o uísque para deixá-lo bêbado. Depois de já o terem forçado a entregar a mina. Está me dizendo o que eu já esperava. Muito bem, amigo. Agora conte ao xerife. Mas deve estar louco. Senhor, se eu for visto pelos homens do bergui, estarei morto. Eu escrevi. Escrevi tudo e depois assinei. Está comigo? Dê isso ao xerife. Conta tudo o que houve naquela noite. Deu bastante para você? Obrigado. Muito obrigado, senhor. Está limpo. Agora eu vou descontar tudo o que você fez comigo. Sabe, eu também sou teimoso, mas pelo menos eu ganho com isso. Que tolice, Joe. Um papel branco para assinar é tudo o que isso é. Renunciando seu direito à mina. Por que eu deveria facilitar? Era a vontade do meu tio. Se continuar assim, vai matá-lo, patrão. Você não é tão estúpido, Clifford. Assine e eu solto você. Não. Continue, Bodo. Não precisa fazer. Eu assino. Eu assino. Já chega, Bodo. Não tenha pressa, Clifford. Eu não estou com nenhuma pressa. Vá com calma. A mão está firme? Acho que sim. Se mantiver a promessa, senhor Berg. Assim que assinar, nos tornaremos velhos amigos. Tem um cigarro? Braddox. Eu lhe dou um. Vão lá para fora. Ou eu mando para os ares quem se aproximar de mim. Esperem, esperem. Para onde vão, seus tolos? Vão lá para dentro, rápido. Façam o que eu digo, seus estúpidos. Acham que ele vai se explodir para matar vocês? Vão lá dentro, andem, rápido. Você também. O que está esperando? Mexa-se. Vá lá. Entre. Vá lá dentro daquele cavalo. Fecha-me. O que está esperando? Devemos dar uma olhada? Sim, vamos. Obrigado, filho. Meu bom momento. É? É. Você mesmo. Vem aqui. O que isso representa? Está escrito ali. Espero que não seja uma daquelas histórias suspeitas e estranhas. De que fala a peça? E é sobre vingança e também um assassinato. Ah, que bom. Isso é tão mais divertido. Me diga, eu posso ir? É. Se acha que vai gostar, então não me preocupo. Mas é meu dever ver se a história é apropriada por uma moça. Eu vi uma peça uma vez em Chicago que mostrava um pouquinho de coisas que uma moça... Espere um minuto. Senhor! Senhor! Eu posso falar com o senhor? Enxove muito por aqui? Enxove sim, é claro. Às vezes. É claro que depende do clima. Não se comode comigo. Não quero ser intrometido, mas parece que precisa fazer a barba. Eu conheço um barbear turco feito com um tônico que vai acabar com seu visual de mendigo faminto. Você vai ficar parecido... Quer dizer que não me reconhece. Mas o que está acontecendo aqui? Onde esteve? Estávamos preocupados com você. Pensamos que estivesse morto. Não ouvimos falar de você há dois meses. Não! Não! Você não pode! Você não pode! O senhor Burke não tem esse direito. Eu não sei o que ele é, mas ele não tem esse direito. Essa é minha terra. Ninguém pode me expulsar da minha terra. Eu não posso fazer nada. Eu já lhe disse. Não! Eu nunca dei razão para ele fazer isso. Acredite em mim. Acredite! Esperem! Esperem! Eu vi vocês! Parem, irmãos! Por que perturbam essa mulher indefesa? Qual é o propósito disto? Padre, eu não fiz nada de errado. Venha, boa mulher. Tenha fé e confiança. Padre, por que devo deixar a minha terra? Eles dizem que eu devo sair. Eles dizem que eu devo sair hoje. Dizem que a terra não é minha. Que ela pertence ao senhor Burke. O senhor pode me ajudar, padre? Não tenha medo, mulher. Eles não podem lhe privar do que é seu. Que besteira é essa? Seu grupo será visitado pelo fogo do sol. Um grande clarão vai anunciar a chegada de sua fraqueza. E quando chegam esses fogos? Agora! 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 Eu estou aqui, Tio. Vou colocá-los no vagão. Vamos precisar deles. Suba. Madre de Deus. Estou grata, mas... Eu não esperava que você lutasse. Não levei essa batina muito a sério. Só peguei emprestado para fazer a proteção da manhã. E agora eu sinto o sangue descer, sua fêbora. Seus monstros espalham-se pelos corredores. Dessa masmorra. Assassinato ousado. Essa noite eu executarei meu cuidadoso plano. O difícil é só esperar uma chance. Um deslize, um passo errado, a virada do destino. E a chegada da morte é com certeza certa. Bom vil é nossa ganância. Sentimento mau. Desejo por ouro que mata esse rei gentil. Encontrará no assassinato o destino último de sua gloriosa vida. Sua majestade já se recolheu, meu senhor. Onde ele está agora? Em sua câmara? Ele ceiou? Sim, meu senhor. Então pode ir. O que houve? Nada demais. Cinco homens foram baleados e mortos na casa da Tienense. Todos eles eram seus homens. Eu vi quem fez isso. Acho que estava à procura de diversão. Era alguém que conhecia? Não, estava escuro mesmo com a lua. Eu não vi muito bem, mas ele deve ter visto minha carroça. Eu sei que ele é alto. Está bem, vamos andando. O que houve? A CIDADE NO BRASIL O que eles estavam fazendo por aqui? Isso é trabalho do Joe Clifford. Acha que ele voltaria aqui? Eu juraria que ele voltou. Por isso o teatro, para nos fazer pensar em Clifford. Porque o Clifford esteve aqui. Por isso... Já chega! Como ele poderia estar na peça e matar cinco homens ao mesmo tempo? Senhor, eu sei que parece loucura, mas eu ainda acho que foi o Clifford. Não diga besteira. Vamos, temos que voltar. Berg tem razão. Como ele poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo? Cala a boca, idiota. Não vê que isso tudo foi armado? Esses caras morreram há umas dez horas. Venha, eu sei o que fazer. Vamos, vamos lá. Certo, rapazes. Fiquem de olhos abertos. Lembrem-se, não façam barulho, senão vão levar uma mala na cabeça. Wally, você vai até lá e fique fora de vista. Vamos. Vão andando. Clifford. Você é mesmo um coiotezinho covarde. Khan? Mas o que você está fazendo? Esperando aqui. Cuidado! É uma cilada! Me diz que eu rife. Rápido! Me diz que eu rife. Rápido! Qual o problema? Está com medo? Um pouco. Nossos amigos sumiram rápido, não foi? Vamos ter que enfrentá-los de novo. Essa cidade era bem tranquila. E voltará a ser quando o Clifford for embora. Ele é um grande problema. Nossos problemas começaram quando o Berg chegou aqui. Como assim? Não me olhe assim. Você deu permissão para o seu amigo Berg matar qualquer um? Fechava os olhos para tudo que ele fazia, porque tinha medo dele. Benja, o Clifford não tem medo. Eu não quero ele por aqui. Eu vou dizer a verdade. Você tem medo de Clifford, porque ele não tem medo do Berg. O que significa que você tem medo do Berg. O Clifford só se interessa por aquela mina. E o quanto antes você perceber isso, será melhor para todos. Você acha que não é mais que uma reivindicação? Clifford está querendo mais que reivindicar. Ele quer se vingar pelo final do Clifford. Tchau! 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 Que moço! Onde está o inferno? Dois minhas mãos! Pouca-se. Nos atendam. Temos visita. Bom dia, senhor. Bom dia. Bom dia, Frank. Merck, tenho provas de que você assassinou o Frank Clifford. E, como deve saber, eu devo prender você. O que tem a dizer? É melhor não negar mais. Mas, ainda assim, é meio tolo. Então é melhor você voltar e... Mas o que é isso? Clifford estava certo. Eu é que fui um tolo. Mas eu vou avisar. As provas estão com ele. E você não tem como pegar aquele documento. Você é sempre muito ingênuo. As provas vão me ameaçar agora, senhor. Não, eu acho que isso não vai mudar nada. Em Hans Perry eu sou o rei. Quer saber de uma coisa? Quando éramos crianças eu dizia que o Floyd seria mal. E você estava certo. Não estava? Eu estava enganado. Infelizmente você não é nem um pouco mal. Eu não sei. 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 Quando acha que ele estará de volta? Muito em breve. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Então, finalmente bancou o xerife? Quem fez isso? O Berg. Adorável cidadão de Lansbury, Berg mandou o seu xerife de volta para casa. Deem uma boa olhada nele. Se não trouxerem Joe Clifford em uma hora, todos vão terminar do mesmo jeito. Me ajude, não fique aí parada. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos, deixem-se! Eles fugiram. Sumiram todos. O lugar é todo nosso, como eu disse. Eu estava certo. Vamos lá! Vamos lá! Todos sabem o que fazer. Todos! Volte lá, seu cabeça de vento. Berg, tudo pronto. Estão agrupados como mandou. Ali, ali e ali. Cobrimos todas as casas. Se Clifford ainda estiver aqui, vamos pegá-lo. Espero que sim, Braddox. Ele é esperto. Deve ter fugido. Fique de olho dele um segundo, filho. Eu volto já. Apenas balance um pouco para ele não chorar. O quê? Ele fugiu, não foi? O problema está por toda parte, seu estúpido. ! Vamos lá. Vocês vão para lá e vocês por ali. O que está acontecendo? Vamos lá. Vamos lá. Não é ele. Ele está lá em cima. Droga. Vamos lá. 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 Explosivos. Ei, cuidado. Cuidado. Vamos lá. 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 Ah! Vejam se o salão está aberto. Não, não! Não! Escuta, Berg. Eu pensei que... Você é muito esperto, não é? Diga-me quantos homens perdeu? Como ousa... Berg, ele deve ter algum... Parece que ele tem ajuda da cidade. É necessário mais de um homem para fazer isso. Mas ele não está sozinho, Berg. Escute bem isto. Eu vou colocar uma bala na sua cabeça... se você perder mais homens, entendeu? Tá bom, Berg. Eu entendi. Vamos pegar ele. Pode ter certeza disso. Eu mesmo vou cuidar dele. Eu prometo. Tem cinco minutos. Não estrague tudo. E você, chame Bodo e vá com o Braddox. Ah! Você veio me visitar. É muita gentileza sua, doutor. Eu pensei que podia ficar aqui. Espere. Não está esquecendo alguma coisa? O sinal da cruz. Ah, sim. Assim é melhor. Eu tive uma ideia. Eu vou para a torre. Eu quero ver o que está acontecendo lá fora. Se não tiver nada melhor para fazer... será que pode rezar por mim? Eu vou rezar por todos os homens, doutor. É. Parece melhor. Claro. Cuidado com a escada. É bem velha. Alta! Protejam-se, rápido. Mas eles são muitos. Vamos, idiotas. Em frente. Vamos, idiotas. Em frente. Vamos, idiotas. Em frente. E aí? Tire seu chapéu! Vocês não precisam de armas na casa do senhor. Então quem está a atirando da torre, São Miguel? Não, não. Relaxe. Continue a sua reza. Estão lá em cima e peguem ele. Vamos, subam lá, rápido! Rápido! Vamos! Vamos! Vamos lá, rápido! Vamos! 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 Tem mais alguém que irá atirar lá fora? Não, nada mais. Bem, vou ver se tem. Coloque ali, temos que seguir em frente. Ches, verifique lá atrás. Onde vai? É, brigar com eles. Ou se divertir um pouco. Eles podem estar lá no salão. Onde vai agora? Para aquele lado. Eu devo ir? Eu vou. Mas se divertir um pouco. Certo. Olha só, antes. Tem. Tem, tem... Tem. Tem, tem... Colocando o leite na sua bebida? Entregue-se. É. Não queremos quebrar isso aqui. Onde está Clifford? Isso. Isso vai refrescar sua memória. Não vamos perder tempo. Onde está Clifford? Não vamos perder tempo. Fale, onde está ele? Estou aqui. O clima por aqui está ficando insalubre. Você deve sair até tudo acabar, está bem? Água? Não, obrigado. É. Começa a rezar. É. Relaxa. Você não vai a lugar nenhum. Vá para lá. Vá para lá. Vá para lá. Quer saber? Somos um casal e tanto. É uma pena estragar isso. Solta-me! Tosta do Clem, não é? Não é verdade. Não fizemos nada. Não é verdade. Eu juro. Eu juro que não fiz nada. Bradox, por favor. Não há razão para ficar zangado. Nenhum motivo. Nada. Nada. Não é nada. Nada. Solta-me! Não. Não. Você não... Não. Você não... Não. Donald, ache o Bradox. Rita. Rita. Halk. Procure o doutor. Infelizmente, não há mais nada a fazer. Cliford entrou ali. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso é pela Rita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Continue assim. Tchau, tchau. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ei, com quem mesmo você tem compromisso? Shakespeare. Quem é esse? Acho que é um amigo dele. A CIDADE NO BRASIL O que é isso?